Vamos acompanhar aqui o trajeto dos principais vasos sanguíneos do membro inferior, nessa tomografia, partindo aqui da artéria femoral, descendo entre os músculos do trígono femoral, do alçóleo do trígono femoral, o iliopsoas e o pectínio, aqui a nossa artéria femoral. A artéria femoral se divide, na verdade ela vai formar aqui uma artéria femoral profunda, a gente vai ver essa artéria femoral profunda se aproximando do fêmur, enquanto que a femoral vai descer mais superficialmente e essa artéria femoral profunda vai formar os vasos circunflexos e aqui a artéria femoral debaixo do músculo sartório, vamos seguindo essa artéria femoral, sartório, músculo que vai contornar de lateral para medial, essa artéria femoral já está se posicionando medialmente para passar pelo hiato adutor, no anodutor magno, canal dos adutores e agora ela está percorrendo para a região posterior e vai aparecer atrás do joelho, seguindo a artéria e na região posterior do joelho, a artéria poplite. A gente vê que essa artéria poplite vai se dividir, vai formar um tronco tíbio fibular, atravessou o joelho, tíbio e fíbula, a artéria vai formar aqui agora um tronco tíbio fibular, de onde vai sair uma artéria tibial anterior, para o compartimento anterior, uma artéria fibular e uma artéria tibial posterior, que nós veremos aqui a tibial anterior, a tibial posterior e a fibular. Tibial anterior, fibular, tibial posterior, a fibular vai se deslocar próximo da fíbula, ela permanece no compartimento posterior com a tibial posterior e a tibial anterior no compartimento anterior. descendo aqui as duas tibiais e a fibular, por toda a perna. A tibial anterior vai formar a artéria podálica, conhecida na anatomia como dorsal do pé, e a tibial posterior após passar o maléolo, nós vemos aqui a transição do maléolo, passando por trás do maléolo medial, ela vai chegar na planta do pé bem medialmente e a gente vai formar as artérias plantares, que vão se distribuir uma plantar lateral e uma plantar medial.